E a segunda é justamente nisso que você respondeu agora há pouco para o Edo, nosso companheiro, quando você disse que tem que fazer uma avaliação, está terminando o turno. Aí eu te pergunto também, essa avaliação passa por você, você faz aquela, olha, eu vou saber até onde eu rendi para o time, qual o meu rendimento, isso passa pelo treinador também ou começa pelo treinador também? É, uma avaliação quando ela é feita, eu vou começar pela segunda. Certo. Uma avaliação quando ela é feita, ela é feita em todos os sentidos. Eu não vou só avaliar os outros, eu vou avaliar o meu trabalho também, principalmente o meu. E em cima disso eu consigo depois ter outras variantes. Em relação ao jogo, propriamente dito, em relação ao que você falou do Jadson, o Jadson é um jogador que tem ímpeto normal de querer ganhar, como eu, como a maioria dos nossos jogadores. E o que aconteceu ali foi, eu chamei a atenção por um momento onde todos haviam, ele próprio havia visto que eles estavam crescendo por ali, então eu estava falando uma coisa e ele estava contra-argumentando. Normalíssimo. E isso é muito importante, os jogadores terem essa ideia, porque senão ficariam robôs, né? Aí eu falaria, ele levaria só o que eu digo. Não, ele argumentou dizendo que havia uma possibilidade de um homem no meio, quando ele fechava no homem, no meio o outro abria, aí eu disse, então avisa para alguém, um volante aparecer ali para encostar. Foi justamente isso e eu estava realmente, não era bravo, eu estava me posicionando com energia, porque eu estava vendo que eles estavam crescendo. Eu estava vendo que aquele lado estava crescendo. E não foi nem três minutos depois, nós levamos o gol, né? Só foi erro. Então, é normalíssimo do jogo, nós, nós, você pensa que o jogador com adrenalina a mil, dentro de campo, correndo, não se consegue somente ter, ter eles sempre zen. Não, não, eles têm, eles respondem, e eu acho isso muito bem, porque eu sempre abro precedentes para os jogadores falarem e darem a opinião deles em relação às coisas. Naquele momento, eu estava pedindo uma coisa e não estava sendo feita. Então, por isso, eu chamei, ele estava do lado oposto e veio. E foi por isso só coisas normais. Qual foi? Eu acho que eu respondi as duas, né?